Neste dia das crianças, a Hachuelo te ensina como fazer um comercial de televisão. Primeiro, construa um cenário lindo. Depois, junte muitos brinquedos e arrume crianças para brincar com eles. Um gorila dará o toque especial. Quer uma banana, amigo? Claro que você precisa de uma promoção incrível. Neste caso, na compra de três peças infantis, a quarta sai de graça. Além disso, você gira a roleta e ganha um prêmio na hora. Pronto! Nós temos uma promoção incrível. Agora falta o mais importante. As estrelas, Maísa e Ivete Sangalo. E o que nossas atrizes acham disso tudo? Estamos aqui na propaganda da Rish pelo pedido das crianças. E olha quem está comigo aqui para me entrevistar. A Ivete. Ivete, você está gostando da gravação? Eu estou. E esse dia eu acho que está mais especial que os outros. Porque tem criança, né? Tem você. A gravação é uma diversão só. A Maísa corre de um lado para o outro, fala para a câmera e escorrega. A Ivete brinca com as crianças e se impressiona com a quantidade de prêmios. Olha o Bendez e a docinho ali. Todo mundo se diverte. E no final, tudo isso vira um comercial que você vê na televisão da sua casa. E aí, gostaram? O filme da Rish pelo dia das crianças está lindo. Tem a participação especial dessa linda e de crianças lindas. E o mais legal é que tem muito prêmio. Muito prêmio, gente! Muito prêmio, gente! Pronto! Viu como dá trabalho? Feliz Dia das Crianças Riachuelo! Essa é a moda! Um beijo, gente! Tchau, obrigada!